Deixou pra última hora seus presentes de fim de ano e seu look, então o nome é Outlet Store. Preço bom, qualidade, você vai arrasar, não é isso? E variedade. Variedade, vamos começar a mostrar. Olha só, camisetas, olha só quantas estampas, quantas cores, a partir de quanto, Renato? A partir de R$ 34,00, é imperdível. Não, gente, é muito barato, você tem várias opções pra presentear a partir de R$ 34,00. O preço é muito bacana mesmo. Agora, se você quiser arrasar no look do Natal, olha só essa camisa, quanto, Renato? Tudo a partir de R$ 65,00, camisas manga longa, a partir de R$ 65,00. Não, gente, você não acredita a qualidade que tem essas camisas. Polos a partir de quanto, Renato? Polo, inacreditável, a partir de R$ 34,00. É pra presentear a família toda. Não, a família inteira você vai presentear. Olha só essas calças jeans, a partir de quantas calças jeans, Renato? A partir de R$ 69,00 também. R$ 69,00, agora olha este look pra você usar no fim de ano. Esse vestido maravilhoso quanto, Renato? Só R$ 118,00. Gente, tá muito barato, de verdade. Looks incríveis. E eu quero mostrar essa blusinha aqui, olha só. É pra arrasar quanto, Renato? Apenas R$ 73,00. Gente, presente pra família inteira, Outlet Store fica onde? Hoje nós estamos aqui na Redentora, na rua Rio Preto, número 3232, telefone 3222-4530. É isso aí, presente e look, Outlet Store, corre pra cá.